André Ribeiro André Ribeiro Você não vai ser o que eu sonhei pra mim Vai viver a sua vida e me esquece, desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei E você não deu valor Eu não quero mais me depender do amor de alguém Dizendo que me ama e não ama ninguém Nossa senhora Pode Me cansei Pronto, falei Pegue suas coisas, coloca no mar Eu vou te esperar lá no sofá dançar É hora de dizer adeus Aguantei demais as suas ilusões Dizendo que me ama e tendo outras paixões Por aí Não me acostumei ter só a metade Um aqui comigo, a outra na saudade Ao vivo Mas passou Infelizmente o que começa não vai definir Você não vai ser o que eu sonhei pra mim Vai viver a sua vida e me esquece, desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu me doei Então me chove, hein Eu não quero mais Tem que depender do amor de alguém Dizendo que me ama e não ama ninguém Pode Me cansei Pronto, falei Eu não quero mais Se entre nós não existe mais amor Passando o tempo que tudo acabou Pra querer forçar a barra Não adianta viver de aparência É tudo errado, vem se para e pensa Pra que viver assim? Insistir no erro é burrar e tarde Eu indo em busca da felicidade Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Que vida a dois é essa? Que estamos vivendo O que tá nos prendendo E não existe amor Que vida a dois é essa? Isso não é vida Isso não é vida Eu já tô decidido Se você não vai a rua Esse gê do erro é burrar e tarde Esse gê do erro é burrar e tarde Se entre nós não existe mais amor Passando o tempo que tudo dá Pra que forçar a barra Pra que forçar a barra? Não adianta viver de aparência Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Que vida a dois é essa? Que vida a dois é essa? Que estamos vivendo O que tá nos prendendo Não existe amor Que vida a dois é essa, danada? Isso não é vida E eu já tô decidido Se você não vai a rua 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 Agora eu creço que encontrado a minha Ah, como eu quero te encontrar novamente Isso só sei Eu não sei te esquecer Eu pensei só me faz sofrer Ah, a cada dia cheiro a me lirar Se for um sonho me deixa acordar Parece até ser um castigo A solidão quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Eu nos trouxe ao meu coração Aonde sou que não Volte pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde sou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar Oh, oh, oh Eu não consigo te esquecer Eu penso isso só me faz sofrer Ah, 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 a cada dia cheiro a me lirar Se for um sonho me deixa acordar Parece até ser um castigo A solidão que eu me enlouqueça A solidão quer acabar comigo Aonde sou que eu me enlouqueça Ai, é o viúvo Tem amores na vida E não vai longe não Tem amores na vida Quem não sobra a vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem amores na vida Tem amores que enfim não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor A boca que fala Eu te amo Fala que acabou Nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo E sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o óleo Que eu tô bebendo Mesmo E você ninguém o pôs A vida segue cedo A maior saudade De todos os séculos O que? A maior Todos os séculos Tem amores na vida São a vida Escas eu e você Obrigado viu Tem aqui um belo dia Que vai até chover Chega chamando pelo nome Que chamou de amor A boca que falou Eu te amo Fala que acabou Nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te conmover Com o meu sofrimento Mesmo Que você ninguém o pôs A vida segue cedo Apesar de não valer o óleo Que eu tô bebendo Mesmo Que você ninguém o pôs A vida segue cedo A maior saudade De todos os séculos A maior saudade De todos os séculos Que você ninguém o pôs Coisa boa demais Muito boa noite A todos vocês aqui presente Obrigado a presença E volta embora Que não pode parar hein Obrigado a todos os séculos Obrigado a todos os séculos Obrigado a todos os séculos